Aplausos Gente, é o momento único Eu falei que parece no universo Ai, obrigada gente Não é Parabéns para a gente Não é Parabéns Não é Parabéns Para cantar É Parabéns Parabéns a você Que vai para Que vai para matéria Que vai me sustentar Muitos anos jeśli a Aplausos Parabéns a você Aplausos Que vai para Por anel Aplausos Obrigada gente Muito obrigada Ai também é Gente, se quiser beijei é só carinha de certo sem sal, sem fator, sem fator. Totalmente, graças a Deus que eu vou comer até... Acortar aqui. Gente, eu não tô falando de nada disso. Aí tem que me perguntar, minha mãe ensinou que é de baixo pra cima pra gente crescer na vida. Gente, esse meu coração vou cortar com todos meus. pra gente, olha o Jesus do meu vídeo a mão, fotografa o que que eu vou fazer a gente vai fazer isso na vida pega esse detalhe aqui e a gente vai fazer isso, olha ae, ae, ae ae vai picotar com uns bichinhos, não guarda, esse guarda faz um rolo você já vê isso, entendeu? e ae vai casar com Cristo não enfim ele quer falar alguma coisa? eu não quero falar nada não quero falar nada quero agradecer a presença de todo mundo a gente ta aqui em Anápolis já tem 11 anos trazendo cultura pra cidade espero que vocês possam apoiar curtam estar vendo a contar a profissões e agradecer a profissão da Bianca Bianca por estar comemorando com a gente esses 4 milhões agradecer especialmente a Thalita, do Doçura da Thalita que eu liguei pra ela hoje, é 3 horas da tarde ela conseguiu fazer a tempo fortaleceu Thalita ela ta aqui? ela não veio mas ta agradecido muito obrigada é uma pessoa linda por dentro do fórum super humilde obrigada namorador, bonitinho obrigada meu amor gente, muito obrigada espero que vocês gostem da minha vida e espero que a gente vai gostar de muita coisa tá? muito obrigada então deixa ela me perfumar então deixa ela me perfumar não 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 não